Bom dia, gurias! Tudo bem? Mais um vlog aqui no canal, mais um dia comigo, mais um dia com a minha rotina. Desde já se inscreve no canal pra você não sair daqui e falar Ah, esqueci! Não! Desde já se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Aqui no canal a gente tem vídeo de segunda a sexta-feira, 11h30 da manhã. Então, ó, já fica de olho aí, se inscreve e também me segue lá no Insta, que a gente tá sempre conversando por lá também. E hoje é dia de compras da semana. Vou gravar de novo porque hoje eu vou em outro mercado pra gente ver se é mais barato. Semana passada eu fiz compras da semana, mostrei pra vocês, mas falei que eu tinha achado um pouco caro o mercado que eu fui. Então agora eu vou em outro mercado e aí eu vou mostrar pra vocês o que eu vou comprar lá. Vamos ver se vai mudar os preços, se tá mais barato. Nada tá barato, né, gente? Nada tá barato. Mas então, bora no mercado ver o que a gente consegue. Antes de ir no mercado, eu vou passar numa outra loja, numa cosmética, porque eu quero comprar algumas coisas pra começar a fazer minha unha. Eu vou tirar o meu alongamento por um tempo e aí eu vou tentar fazer minha unha em casa. Então eu vou comprar alicate, espátula, coisinhas assim de fazer unha mesmo, numa cosmética. Então, vamos juntas? Música 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 Gente, cá estamos, voltei do mercado. Vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei. Uma seguidora linda, inclusive, pediu pra que eu conhecesse o mercado Perim na Glória, que fica aqui em Vila Velha. Ela também mora aqui em Vila Velha, por isso ela me indicou que ela faz mercado lá, disse que era mais barato. E eu fui lá pra conhecer, eu nunca tinha ido naquele mercado. Foi bom, deixa eu te contar assim, o mercado em si, ele tem muitas opções, o que me agradou, porque semana passada eu fui no Extra Bom e não tinha tantas opções. E eu gosto de mercado com opção, com várias marcas, tipo assim, ah, eu quero comprar macarrão, então eu quero que tenha muitas opções de macarrão pra que eu possa escolher, de preferência a mais barata. Enfim, e aí esse mercado tinha muitas opções, o Perim da Glória. Tinha muita, muita coisa, bastante opção, bastante marcas, assim, diferentes também. E o bom é que aí você tem diferença de preço, diferença de qualidade, você consegue comparar uma coisa com a outra, então isso me agrada muito. Outra coisa é que, assim, eu não senti que os preços mudam tanto de outros mercados. Por exemplo, o azeite de oliva. Na semana passada eu comprei um bem baratinho, baratinho, um mais barato, né, que tava R$17,00, porque o que eu costumo comprar aqui, se não me engano, é o Galo, tá R$22,00. Nesse mercado do Perim também tá R$22,00, então assim, alguns preços estão a mesma coisa. Uma torradinha que eu ia pegar, no Carone, que geralmente é o mercado que eu vou, tá tipo R$2,90, no Perim tava tipo R$3,50, coisa que mudava R$0,50, R$0,60. Só que o bom desse Perim que eu fui, é que ele tinha boas promoções. Então assim, os preços que não estão na promoção, eles são preços normais. Mas ele tinha bastante promoção e coisas mais em conta. Por exemplo, o creme de leite, onde eu sempre ia, tava tipo R$2,90, R$3,00, R$3,20. O creme de leite é sempre muito caro. Eu achei uma promoção por R$1,98. Então valeu muito a pena, porque não é um preço que eu encontro em outros mercados. Então as promoções ali valiam bastante a pena. Hoje, eu... não é que eu cometi um erro, mas o que eu fiz? Eu gastei R$250,00 ao invés de gastar só R$200,00. Mas por quê? Eu quis comprar muito queijo e muito presunto. Pra sobrar pras outras semanas, porque também estava numa promoção. Eu acho que tava R$27,00 o quilo. E aí eu lembro que no Carone sempre tava em média R$34,00, R$37,00, R$39,00 o quilo do mussarela. Então eu quis aproveitar que tava R$27,00 o quilo e eu já peguei um quilo e pouquinho de queijo. Então só o queijo já deu quase R$30,00. Então por isso que minha compra ficou R$250,00 e não R$200,00 como era a minha meta. E vocês sabem que a gente já conversou na semana passada. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu peguei. Mas claro, peguei um quilo de queijo, mas vai durar com certeza pra três semanas o negócio. Porque não vai... né, gente? Não vai comer um quilo de queijo em uma semana. Então na semana que vem eu já não preciso comprar, por exemplo, sabe? Então algumas coisas compensaram. Que nem papel higiênico, eu comprei dessa vez, mas semana que vem não vai precisar comprar papel higiênico. Então é sempre assim. Tem coisas que nessa semana eu compro, na semana que vem não vai precisar. E tem coisas que eu compro nessa semana, como fruta, verdura, que semana que vem eu vou ter que comprar de novo. Então vamos lá, gente. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Olha só, gente. Essa mesica de nada deu R$250,00. Mas eu sinto que a gente tá comprando com cada vez mais dinheiro, menos coisas. Porque as coisas estão um absurdo de caras. Em todo lugar. Acho que não tem pra onde escapar. Então essa foi a minha compra da semana. Vou deixar vocês olharem assim e já vou mostrar de pertinho. Então eu vou começar por esse papel higiênico Mili. Eu nunca comprei dessa marca. Eu sempre compro personal ou neve. Mas eu comprei Mili. Porque eu não pago mais do que R$1,00 por rolo, gente. Então tava R$16,00 e R$16,00 rolos. Eu acho que tá ok. Peguei abóbora japonesa. Eu nunca fiz. Mas eu vi a Vanessa Lino fazendo e eu amo. Eu sempre comia abóbora caramelizada na casa do meu tio Aldo. Ele sempre fazia uma lembrança da infância que eu tenho. Então eu comprei abóbora japonesa porque tava R$2,00. Achei que tava barato. Vou tentar fazer assadinha pra caramelizar. Aqui outra coisa que eu comprei que vai durar muito tempo também é tempero. Eu sempre compro vários, ó. Cheiro verde, cebola granulada, ervas finas, chimichurri, páprica picante, manjericão e alho granulado. Eu comprei tudo isso daqui porque eu misturo. Abro todos os pacotinhos, misturo tudo. E aí eu tempero tudo que eu preciso eu tempero com isso tudo aqui junto, sabe? Eu acho que fica mais prático do que pegar sachê por sachê pra ficar temperando a carne. Aí aqui, gente, eu peguei um filé de peito. Eu gosto muito de fazer frango, assim. Aí peguei uma maionese. E aqui eu peguei uma coxa de frango congelada, gente. Ó, um quilo de... Acho que não é um quilo. É 700 gramas de coxa de frango, assim. Eu gosto de fazer assada, temperada. Olha que delícia, adoro. Peguei manteiga, que a minha também acabou. E manteiga é algo que eu acho muito caro. Tipo, esse pote aqui, ele tem 500 gramas e custa 20 reais, gente. Muito caro. Aqui, ó, falei do queijo, ó. Deu quase 30 reais o queijo. Só que eu peguei mais de um quilo, ó. Tem bastante queijo aqui. Então vai durar pelo menos por umas três semanas. Aqui presunto. Também peguei bastante presunto. A gente sempre congela, né? Cês sabem. Aí aqui peguei uma bolacha. O Bruno tinha pedido. Tinha até colocado duas no carrinho. Mas só veio uma, porque... Deu 250 reais, eu parei de passar as coisas. E eu vou passando sempre por prioridade, né? Então eu trouxe o que era prioridade e as gordices ficaram. Batata palha crocante. Essa halbita. Não conheço a marca, mas era a que tava mais barata também. Molha de tomate. A gente não usa três na semana, mas tava um e pouquinho. Se eu não me engano, um real e sete. E aí eu trouxe, porque eu achei barato. Leite, eu comprei quatro, porque a gente toma bastante leite aqui em casa. O creme de leite que eu falei que tava R$1,98. É tanto essa marca Cotoches, quanto essa marca Camponesa. Então eu trouxe três de cada, porque tava o mesmo valor. O Bruno só usa desse negócio. O bom é que dura bastante, né? Tipo assim, aqui vem três. Então acaba que dura bastante. Mas só isso aqui custou R$16,00. Então tipo, é muito caro. Aí o que mais eu comprei? Essa massa aqui, Sarlone. Que era a mais barata que tinha de um quilo de espaguete. E aí aqui eu peguei duas cebolas. Laranja. Que eu amo laranja com sal. Peguei dessa Bahia. Só que cara, isso aqui tava tipo R$12,00 o quilo. Me conta quanto é o quilo da laranja... Tem gente que chama laranja Bahia. E tem gente que chama laranja de umbigo. Lá na minha cidade, em Videira, é laranja de umbigo. Essa laranjona grandona que tem um furo assim, ó. Que parece um umbigo mesmo. Quanto custa o quilo? Aqui tá R$12,00. Eu achei um absurdo. Mas eu amo, então comprei. É laranja pera normal. Peguei quatro. Duas peras. Aqui eu peguei ameixa nacional. Também tava R$12,00 o quilo. Mas eu amo. E é as frutas que eu mais como, assim. Eu sou meio de lua. Então agora eu tô só comendo laranja e ameixa. Laranja e ameixa. Então foi o que eu comprei. E aqui um pezinho de alface. Um pacotinho de bisnaguinha. Aveia em flocos. Aqui suco desse Clyde. E aí eu peguei alguns Tangues, assim, também. Porque o Clyde praticamente só tinha laranja e abacaxi. Então pra ter outros sabores peguei do Tangue. E aí peguei, gente, esse refrigerante aqui de limão. De dois litros dessa marca It. Porque tava dois e pouco. E a H2O que a gente sempre compra tava R$6,00. E era um litro e meio. Então eu comprei dessa marca It. Só pra gente tomar no final de semana. A gente toma um litro de refri no final de semana. E aí é isso, gente. R$250,00 nessa mixaria de compra. Tudo bem. Eu sempre falo. A gente reclama, reclama, reclama. Mas no fundo a gente tem que dar graças a Deus. Que a gente tem condição de comprar as coisas. Mesmo estando caras. Então a gente tem que mudar um pouco o olhar. Eu principalmente, né? Eu tenho que mudar o meu olhar sobre as coisas. Não posso reclamar que tá caro. Eu tenho que agradecer a Deus porque eu tive condições de comprar. Então é isso, gente. Agora eu vou organizar e vou começar a fazer o almoço, né? Que já é meio dia e eu ainda tô aqui. A gente fez o nosso almoço. Não gravei pra vocês porque não tem muito segredo. Eu só coloquei assar mesmo. As coxas que eu comprei. O Bruno fez suco pra gente, arroz e feijãozinho e purê. Nosso super almoço, né amor? Tem que pegar seu arroz ali na panela. Aí ó, a jarra da... Que gracinha que fica. A jarra que a Jerusa me mandou. Vou marcar o Insta dela aqui pra vocês. Minha revendedora Avon Moda Casa. E agora vamos ao rango que eu tô com fome, viu? Acho que já é umas duas horas da tarde, né amor? Hoje o almoço atrasou um pouquinho. Gente, olha essa vida que eu pedi a Deus. A Dani veio fazer massagem em mim aqui em casa por causa da minha crise de enxaqueca. Quem lembra que no vídeo da semana passada, eu gravei pra vocês que eu tava com crise, lembra? E a minha dor de cabeça, ela dá por conta que meus... É o que aqui? É músculo, é nervo ou é o que, Dani? É músculo e é trapézio. Músculo e trapézio. Eles ficam muito enrijecidos, muito duro. Ó, na minha cabeça, gente. Ai, não consigo nem falar. Tão bom que é. E aí eu pedi socorro pra Dani. Falei, Dani, pelo amor de Deus, vem me socorrer. Vem aliviar essa minha cabeça. Porque eu já fui no neuro. E o neuro falou que eu tinha dor. Só de músculo enrijecido, assim, né? Eu fico toda dura, toda entrevada. Então eu tive que pedir socorro pra Dani. Ela veio hoje aqui fazer massagem em mim. Pra ver se dá uma amenizada. Porque eu tô sentindo dores de cabeça todo dia. Não crise como me deu semana passada. Mas todo dia eu sinto dor de cabeça. E eu sei que é porque eu tô toda dura. Então eu tô aqui, aproveitando o meu momentinho. Ai! Gente do céu. Massagem é tudo de bom nessa vida, né? Se existe algo melhor do que massagem pra relaxar... Nossa, é bom demais. Eu sou muito, muito, muito enrijecida aqui nos... Nos nervos, nos músculos, nas carnes e tudo. E aí me dá muita enxaqueca. Falei com vocês no vídeo, né? Nossa, gente. Tô outra pessoa. Outra pessoa. A Dani sempre me salva. E aí eu já marquei com ela. Daqui 15 dias eu vou fazer massagem de novo. Porque eu sei que é isso que me dá a crise de enxaqueca. Semana passada eu tive uma crise muito feia. Muito feia. Nossa, eu fico assim, imprestável. Aí eu tenho que me entupir de remédio, sabe? Eu não gosto de tomar remédio forte assim pra enxaqueca. Enfim, agora eu vou tomar um banho. Lavar o meu cabelo que está sujo. Passei shampoo a seco hoje pra... Conseguir sair com o cabelo e ir no mercado, né? Então, ó. O pé até que tá limpo. Porque eu uso chinelo. Eu não consigo andar descalço, gente. Vocês são do time que anda descalço. Ou vocês são do time que anda de chinelo? Eu só uso chinelo. O Bruno só anda descalço. E agora eu vou tomar banho. Lavar o cabelo. Começou a chover de novo nessas cidades. Muita chuva. E é isso. Depois eu volto a conversar mais com vocês. E chove nesse fim de tarde em Vila Velha. Muita chuvinha. Ai, que delícia de ficar de preguiça vendo filme. Gente, tomei banho. Lavei cabelo. Já estou cheirosa. Tenho que fazer skincare. Ainda não fiz. E tô aqui agora na cadeira do escritório. Porque eu preciso fazer algumas coisas. Trabalhar. Tenho que entregar algumas coisas aqui pro Bruno também. Então, agora são seis horas ainda. Tá super cedo. Apesar de que lá fora já tá anoitecendo. Aqui escurece super cedo. Aqui seis horas já é escuro praticamente. Então, vou entregar o que eu preciso aqui pro Bruno. Fazer umas coisas que eu preciso no computador. E hoje eu não mostrei muitas coisas pra vocês. Mas é porque realmente, na segunda eu sempre vou no mercado. Então, eu já vou no mercado de manhã. Aí eu acabo demorando um pouco lá. Hoje também eu fui na cosmética. Vou mostrar pra vocês também o que eu comprei lá na cosmética. Não esqueci. Mas aí, geralmente, eu já chego em casa mais tarde. Faz o almoço mais tarde. Almoça mais tarde. Então, assim, eu almocei. Logo a Dani chegou. A gente fez massagem. E aí, tomei banho. Então, assim, foi tudo muito rápido, sabe? Então, eu tô gravando um pouquinho pra vocês. Um pouquinho de cada coisa que eu tenho feito. Mas hoje não foi um dia que eu fiz muitas coisas, né? Eu fiz coisas mais demoradas, né? Então, às vezes, vocês esperam que, nossa, eu mostre que eu fiz 20 coisas durante o dia. E, às vezes, as coisas levam mais tempo, como ir no mercado. Eu levei umas duas horas pra ir no mercado, ir na cosmética e fazer o que eu precisava fazer. Aí voltei pra casa. Daí tenho que arrumar todas as coisas em cima da mesa. Tirar da sacolinha, higienizar. Aí gravar pra vocês. Daí guardar as compras. Daí fazer almoço. Então, assim, as coisas levam tempo. Por isso que no vlog de hoje não tem tantas coisas diferentes, né? Mas, bora trabalhar um pouquinho aqui no computador agora. E daqui a pouquinho a gente vai jam. Beleza, gente? E quem é o meu xodózinho? Que eu coloquei a cobertinha dela deitada aqui no cantinho. Ela veio e deitou em cima. Quem é o meu xodó, minha bililica? Tá nanando em cima da coberta, meu amor. Ela finge que nem é com ela. Eu vou fingir que eu tô com preguiça, mãe. Hora do papá. E o meu amor tá fazendo um Happy 10 pra gente comer. Não vai queimar o meu papá, hein? Olha, gente. Vocês gostam de Happy 10? Me conta aqui no comentário. A gente se adora. Gente, já troquei de pijama aqui. Tô com frio. Começou a chover. Deu uma esfriada. Já tava com os braços tudo arrepiado de frio. Falei, ah, vou colocar um pijama quentinho. Agora eu coloquei esse daqui, que eu amo esse pijaminha. Gente, sentei aqui agorinha. Olha a hora que já é. Quase nove e meia da noite. E eu pensei em gravar pra vocês as comprinhas que eu fiz de cosméticos hoje, né? Mas... É... Duas coisas. Eu vi que o vlog já tá muito grande. Então eu acho que eu vou deixar as comprinhas pra um próximo vídeo. E aí eu faço um vídeo só de comprinhas falando o que eu quero fazer nas minhas unhas. Por que eu comprei essas coisas e tudo. Aí eu acho que vai ser um vídeo mais legal, né? Eu gosto de fazer esse vídeo mostrando pra vocês algo mais específico, né? Tipo, ah, mostrar só as comprinhas. Inclusive, eu tava agorinha mesmo assistindo o vídeo que a Ellie, do Madame Interior, postou. Que ela fez comprinhas do Boticário. E eu adoro assistir o canal dela. Inclusive, vou deixar a dica pra vocês. Vai lá no canal da Ellie. É Madame Interior. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição pra vocês conhecerem o canal. E ela posta muito conteúdo sobre beleza, perfume, comprinhas, produtos, enfim. Então eu acho que vocês vão gostar muito de conhecer o canal dela. Eu tava lá agorinha conferindo o vídeo dela. E aí eu falei, ah, por que não gravar também um vídeo com as comprinhas que eu fiz pra vocês? Nossa, outro vão. Então, fica no ar. Que logo, logo eu trago o vídeo das comprinhas que eu fiz na cosmética hoje, né? Então, assim, eu não trago muito vídeo de comprinhas aqui no canal porque eu não tô mais fazendo comprinhas, sabe? Então, inclusive, esse é mais um vídeo que eu quero fazer pra vocês. Porque desde o ano passado, quando eu me propus a ficar sem comprar nada, muita coisa mudou, assim, sabe? Na minha percepção mesmo. Então, por isso que eu quase não trago vídeo de comprinhas aqui no canal. É porque realmente eu não faço comprinhas. Então, como eu fiz dessa vez, eu vou fazer um vídeo específico. Belezinha? Então, já que hoje não vai ter o meu vídeo de comprinhas, vai lá ver o vídeo de comprinhas e todos os outros vídeos também do canal da Elie, da Madame Interior, tá bom? Já vou me despedir de vocês e convidar vocês pra se inscreverem no meu canal, ativar o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo. Tô com muitas ideias legais de vídeo pra fazer pra vocês aqui. Tanto de beleza quanto de vlog, do dia a dia. Então, se vocês quiserem, me deem alguma sugestão de algum vídeo que vocês gostam de ver aqui no canal também. Eu vou adorar a indicação de vocês, tá bom, gente? Pode comentar aqui embaixo. Tami, eu quero um vídeo disso. Tami, faz um vídeo daquilo. Uma seguidora me deu uma ideia que eu quero colocar em prática, de fazer um vídeo com a rotina dos meus cachorrinhos, dos meus doguinhos. Então, assim, a hora que eles acordam, o que eles fazem, o que eles comem, quando eles vão passear. Eu acho que vai ser bem legal. Tô bolando um vídeo bem legal sobre isso. Então, eu aceito várias sugestões, assim, de vocês, tá bom? Podem me dar várias dicas aí que eu quero sempre trazer aqui pro canal, aquilo que vocês também querem assistir. E é isso, gente. Me siga lá no Instagram, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!